O Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho, o CESIT da Unicamp, organizou em abril um seminário sobre desenvolvimento e reforma trabalhista no Brasil. Contribuir para o debate que está em curso no país nesse momento sobre a reforma trabalhista. O Instituto de Economia, a Unicamp, sempre teve tradição na participação nos grandes temas nacionais e esse hoje é um grande tema nacional, o encaminhamento das propostas de reforma trabalhista no Congresso por parte do governo brasileiro. Então, o objetivo intuito é esse, nós contribuímos para esse debate para que nós, de alguma maneira, possamos apontar elementos para que o Instituto de Economia, o CESIT, a Unicamp, possa cumprir o seu papel, digamos, público nesse debate. A população economicamente ativa aguarda muitas mudanças com a reforma trabalhista, recém-aprovada pela Câmara dos Deputados e que vai para a votação no Senado nos próximos dias. O professor do Instituto de Economia, Dari Klein, avalia. A reforma trabalhista tem um efeito de desestruturação da sociedade tão forte como a reforma previdenciária. Ou seja, caso ela seja aprovada nos termos que ela está sendo proposta dentro do Congresso Nacional, nós vamos ter, em primeiro lugar, uma retirada de direitos, em segundo lugar, nós vamos ter um aprofundamento da desorganização do mercado de trabalho, em terceiro lugar, nós vamos, vai fragilizar as contas públicas, porque várias fontes de financiamento serão afetadas, especialmente da Seguridade Social, portanto, ela é contraproducente naquilo que se propõe resolver com a reforma da Previdência. Em quarto lugar, ela tende a também afetar a saúde dos trabalhadores, porque vai intensificar o trabalho, vai desorganizar a jornada de trabalho, e ao desorganizar a jornada, desorganiza a vida pessoal também das pessoas. E, por último, é um projeto que tem a ver com uma certa perspectiva de país que se busca construir. E, em um país onde não privilegia a inclusão social, pelo contrário, você busca viabilizar os negócios, mas, ao tentar viabilizar os negócios, você piora a vida em sociedade. A comunidade acadêmica apresenta alternativas à reforma. Há outras saídas muito mais importantes do que fazer reforma trabalhista. Ao invés de diminuir os custos, reduzir salários, piorar a situação da população, muito melhor é aumentar a produtividade da economia. A questão da produtividade, ela está muito ligada ao crescimento econômico. Então, os ajustes que têm que ser feitos na legislação trabalhista com o crescimento econômico, eles serão muito reduzidos, a necessidade deles. Porque é exatamente a ideia de que a produtividade compensa eventuais aumentos de custos. Legenda Adriana Zanotto